Bom, vamos girar a nossa roda. Andressa Uraque, claro, tá no centro, no olho do furacão aí. Porque, primeira coisa, e a gente já tinha dito aqui na nossa roda, que poderia acontecer, que era praticamente certo que acontecesse, infelizmente, ou felizmente pra criança, ela perdeu a guarda do filhinho, né? Ela perdeu a guarda do garoto e não tem, acho que volta, não sei, acho que ela não pode recorrer. Ela perdeu a guarda do filhinho. Ela pode recorrer? Ela pode recorrer, mas a guarda, ela perdeu de forma unilateral. Isso significa que agora ficou todo o peso pro lado do pai, no sentido positivo, da vitória, de tomar decisões a respeito do filho. Ela pode ter uma participação muito mais distante. É tudo com ele agora. Mas é ele que exige de tudo aqui. É dele, a decisão final é dele. Não é uma guarda compartilhada em que prevê a decisão dos dois, né? Pela ali, o bem-estar do céu é unilateral. O tipo de educação, escola, as coisas que vão direcionar a vida desse bebê estão nas mãos do pai, André Surá, que vai assistir mais ou menos de longe. Como diz o outro, quem vai apitar é o pai. É o pai, resumiu tudo. É isso mesmo. Eu acho que é ele que vai apitar é o pai e agora, né? Vamos ver, pode recorrer, mas as chances de ganhar são muito difíceis, ainda mais com as últimas coisas que têm vindo ao público. É o desenrolar, né, Sônia? É o desenrolar da vida da Andressa agora que acabou, com certeza, prejudicando. A gente falou, essa história dela voltar para aquela casa, né, de, sei lá, prostituição, vamos dizer assim, prejudicou enormemente. Estava às vésperas de sair uma sentença, essa história dela ter levado o filho dela mais velho para lá, não é de 18 anos, mas estava lá junto com a mãe nesse ambiente, aí pesou enormemente. A gente falou, uma filha, uma mãe que tenha a coragem de levar o filho para o bordel, né? É indiscutível, né, gente? Isso com um adulto, imagino o que ela vai fazer com uma criança. Verdade. Então, e aí acabou sendo essa a decisão da justiça. Agora, tem uma coisa também, que o Arthur, o filho mais velho da Andressa, ele veio ao público agora dizer, porque a Andressa voltou para o OnlyFans, o site adulto, né? E é ele que faz todas as filmagens, os vídeos que a mãe coloca no OnlyFans, esses vídeos, como vocês estão vendo, são todos feitos pelo próprio filho dela. É muito estranho, gente, não é moralismo, mas pode até ser, mas, né, a gente acha estranho, causa um estranhamento ainda. Não tem cabimento um negócio desses, né? Se você for observar, imagina o quanto pesou lá para o juiz determinar essa guarda para o pai. Acredito que ele tenha visto, porque assim, é muito raro a mãe perder a guarda do seu filho. É muito raro. A mãe tem que aprontar muito para perder a guarda do seu filho. Então, eu acho que, acredito que ali estivesse elencado uma série de situações que foram contra Andressa Urach. Exatamente, né?